Eita nóis, hein? Hoje nós escolhemos um destino diferente pra ir, que é a praia de Caraíba E pra chegar lá tem 20km de estrada de chão E olha só, chuva pra começar Olha como que tá a estrada Eita! Eu acho que nós escolhemos de errado pra ir pra Caraíba, mas vamos seguir em frente Deus não comanda a gente chegar lá Gente, eu falei pra vocês que nós íamos percorrer 20km de estrada de chão Mas na verdade foi pra mais de 40km Lá de Arraial, onde a gente tá hospedado até aqui, foram 65km Aí aqui pra chegar no nosso destino, onde a gente tá indo é uma ilha Aí a gente já tá aqui atravessando o rio com um barquinho E estamos chegando na Caraíba Aqui a plaquinha, ó Sejam bem-vindos à Caraíba Ponto de táxi de Caraíba Os taxistas aqui, ó, é os carrinhos de burro Aqui, ó, não tem transporte tipo carro, moto, essas coisas não Só anda, carrinho de burro assim E a gente vai caminhando aqui pelas ruazinhas de areia Até chegar lá na praia Olha aqui pra vocês verem que espetáculo que é esse aqui Deu uma chuvinha por aqui, ó Tá molhadinha, areia E ó a vilazinha, que bonitinho que é, gente Logo ali na frente tem um mangue Eu vou tá mostrando pra vocês Olha aí, ó Os taxistas passando Isso que eu digo pra vocês Foi longo pra chegar aqui Nesses 60km nós gastamos quase duas horas de viagem Mas vale super a pena Depois que você chega aqui Paraíso que é isso aqui É incrível Gente, olha essa casinha aqui Feita de barro Meu Deus Que coisa linda, olha Olha, tá vendo só como que é bonito aqui, gente Isso aqui é o Beco da Lua Olha aqui Ah, olha o riozão aqui Esse rio encontra com o mar Logo ali adiante, tá? E a gente vai andando pela ruazinha aqui, ó Aí tem as Os quiosquezinhos de venda Ai, que delícia Tem isso aqui Gente do céu Olha só Barraquinhas Todo canto aqui no caminho Lojinhas Olha aqui Vou dar um pausa aqui Que já já eu vou mostrar pra vocês ali no manguezal Olha aí, ó Aqui, ó Já começamos A ir pelo Manguezal, pessoal Já já ali na frente Eu vou mostrar pra vocês Os caranguejinhos Entrando na Na toca Olha aí, gente O manguezal Eu queria mostrar pra vocês um caranguejo Mas eles Eles escondem tudinho Tá vendo esses buraquinhos? É os buraquinhos que eles Que eles entram A gente vai se aproximando Eles Eles escondem Saímos da Área de manguezal Aí aqui É o rio Ainda Aí a gente tem que dar uma volta ali Pra chegar no encontro Do rio com o mar E aqui, pessoal Tá aí, ó O rio O encontro do rio com o mar Aqui é rio E olha pra vocês verem Aqui já é mar E aqui É mar aberto Então as ondas São um pouquinho mais forte E a gente vai caminhando aqui Beira-mar Até achar uma sombrinha legal Pra ficar Porque aqui É muito caro as coisas, gente Ficar numa barraquinha dessa aí É bem caro Então nós trouxemos Nossa água Nosso refrigerante Lanchinho Suquinho E vamos sentar Na sombrinha Logo mais ali adiante E vamos ver Vamos ver E aí